Meu nome é José Gomes Filho, porque Jackson, isso é uma pergunta que muita gente me faz. Esse nome de Jackson pegou desde o tempo em que você não era nascido ainda, entende? Já que sou brasileiro e o som do pandeiro é seteiro e tem direção Já que subi nesse ringue o país do swing é o país da contradição Eu canto pro rei da levada, a lei da embolada, a língua da percussão A dança, a muganga, o tempo, a ginga do mamulengo, o charme dessa nação Quem foi? Que fez o corpo sambar Quem foi? Que fez o samba embolar Quem foi? Que fez a ema gemer na boa Quem foi? Que fez o corpo coca Quem foi? Que deixou o oco no lugar Quem foi? Que fez o sapo cantor de lagoa Mas de gaite é um de gatilho Oixo Fui Comprar Comprei Bagagem Paguei Me diz quanto foi Quinte reais Me diz quanto foi De gatilho Oixo Fui Comprar Comprei Paguei Me diz quanto foi Quinte reais Me diz quanto foi Já que eu sou brasileiro do tempero e do batuque, do tuque, do picadeiro, do pandeiro e do repique Do pico do funk rock, do toque da platinela, do samba da passarela Nessa alma brasileira, despegando na ladeira, na zoeira da panguela Alma brasileira e despegando na ladeira, na zoeira da panguela Eu disse já que eu sou brasileiro do pandeiro e do batuque, do tuque, do picadeiro, do pandeiro e do repique Do pico do funk rock, do toque da platinela, do samba da passarela Nessa alma brasileira, despegando na ladeira, na zoeira da panguela Alma brasileira, despegando na ladeira, da panguela Quem foi? Quem foi? Que fez o samba bolar Quem foi? Que fez o coco sambar Quem foi? Que fez a ema gemer na boa Quem foi? Que fez o coco coca Quem foi? Deixou o oco no lugar Quem foi? Que fez o samba o cantor de lagoa Mas de gaitião, de gatião foi Hoje fui, compraste, comprei Pagaste, paguei Me diz quanto foi, foi quinhentos reais Mas eu só ponho bimbape no meu samba Quando o tio Sam pegar no tamborim Quando ele pegar e no pandeiro e no zabumba Quando ele aprender que o samba não é rumba E eu vou misturar Miami com Copacabana Chiclete eu misturo com banana E o meu samba vai ficar assim Aê ba gemel Aê ba gemel Aê ba gemel Aê ba gemel Aê mais gemeu, aê mais gemeu A lavadeira do rio, muito lençol pra lavar Fica faltando uma saia, quando o sabão se acabar Mas corra pra beira da praia, veja a espuma brilhar Ouça o barulho, bravio, das ondas que batem na beira do mar Ouça o barulho, bravio, das ondas que batem na beira do mar